Hoje na história! No dia 13 de agosto de 1923, era inaugurado no Rio de Janeiro o famoso Copacabana Palace, um luxuoso hotel localizado em frente à praia de Copacabana. Com 11 mil metros quadrados, o local é conhecido por hospedar celebridades e pela realização de badalados eventos sociais. Eleito diversas vezes como o melhor hotel da América do Sul pela World Travel Award, o Copacabana Palace foi construído pelo empresário Otávio Guilet e Francisco Castro Silva entre 1919 e 1923. O objetivo inicial do hotel era atender uma solicitação do então presidente Eptácio Pessoa, que desejava um grande hotel de turismo na então capital do país para ajudar a hospedar o grande número de visitantes esperados para a grande exposição do Centenário da Independência do Brasil. Para a obra, foram concedidos incentivos fiscais e uma licença para o funcionamento de um cassino. Em 1989, a família Guilet vendeu o hotel ao grupo Orient Express Hotels, que modernizou antigas instalações do Copacabana Palace sem descaracterizar o prédio. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.